Você sente falta de teorias, Cameron? Mas eu não digo qualquer teoria, eu digo teoria atual Teoria assim que ia acontecer por agora Pois então fica ligado aqui, porque eu tenho uma teoria Uma teoria de Running Confined Again Eu tenho também um questionamento sobre os famosos olhos verdes de Camila Cabello Isso e muito mais agora, ó No Plancão Gente, seguinte, mais um Plancão Sapatão no ar E eu vim aqui pra poder dar biscoitos e refresco pra sua Alice Então assim, se você leu, né, o aviso antes do vídeo Não shippa Cameron, não gosta de teorias Você não tinha que estar aqui, meu anjinho Mas pra você que ama se iludir e se afundar aí, né, num copinho de Alice Vem comigo que a gente vai conversar aqui sobre Find You Again e Running Find You Again, pra quem não sabe... Ah, Luiza, eu não sei o que é Find You Again Assim, gente, por favor, deixa eu explicar pra vocês uma coisa A Camila lançou Find You Again, né, com o Mark e a outra música lá com o Ed Sheeran Que eu nem lembro o nome, gente, olha que interessante Que eu não lembro, mas a gente realmente nem lembra que existem essas músicas Porque assim, a Camila não beijou, né, não pegou nenhum dos dois Não teve cenas aí quentes em um clipe Aí realmente as pessoas esqueceram Assim, gente, esqueceram-se no churrasco, né A própria equipe da Camila, o próprio Instagram também, né Eles nem divulgam, gente, ó Ah, que se dane que era o sonho da Camila, não é mesmo? Fazer um fitting com Ed Sheeran Ai, que se dane, gente Né, vamos divulgar o quê? Ah, minha senhora Porque é isso que dá biscoito, é isso que dá refejo, né Ai, são os fatos, gente, por favor Mas assim, então, deixa eu explicar pra vocês Camila lançou Pais Men, né Não é só a senhorita que ela lançou recentemente aí de Fitch, não Ela lançou Find You Again com o Mark Huffman, né E Soft of the Bottle, né Com o Ed Sheeran e a Cardi B Então assim, vamos falar sobre Find You Again? Find You Again, pra quem não lembra Foi um clipe que a Camila lançou com o Mark, né Que ela é uma foragida, né E ela é uma stripper E é foragida E aí o Marquinho vai lá e salva ela Porque o Marquinho tava lá buscando ela, né E ia entregar pra poder pegar a recompensa Mas ele pensou assim Nossa, ela é muito melhor que uma recompensa Ela é Camila fucking Gabriel E aí você já sabe, né Fugiu com ela, assim Não julgo, faria o mesmo Só que aí, a Lauren recentemente lançou aí Uma arroba que lançou a música Running, né E aí no clipe, a Lauren participa do clipe com ela E a Lauren nada mais, nada menos Que uma fugitiva também Acho tão interessante duas fugitivas A primeira coisa que eu achei muito coincidência É que a Lauren postou uma foto, né Com uma legenda assim Tenho que dirigir E aí a gente tem o quê, né Camila Cabeio no banco do carona, né No clipe de... Ai, gente, por favor Ai, Luiz Você tá colocando coisa na minha cabeça, Luiz Jamais, gente Só uma coincidência aí Bem básica, tá E aí, dá um gatilho Sabe pra quê? Talvez, né O Mark, gente Não tava apaixonado pela Camila Até porque a gente não teve cenas ali, né Talvez Pelo amor de Deus É esporádico É... A Lauren, né No clipe de Running A Lauren rouba um dinheiro Né De um boy Não julgo, faria o mesmo, né Ela e a amiga dela Darem porrada no boy Né E fogem com a grana Aí, gente Eu tava reparando Que no clipe Ela e a Mina, né Tem a vibe bem amiga, né Porque a Lauren podia fazer Né Elas duas podiam fazer Uma vibe mais sapatão, né Bateu no boy, né Ficou com dinheiro Foram lá pro hotel Tomaram, né Uns bons drinks Ah, bem tranquilas E favoráveis Mas não tem cenas assim Que mostrem Que elas poderiam ser um casal Daí eu pensei assim Com os meus botões Será que a Lauren Não contratou o Mark Para ele, né Encontrar a Camila E roubou aquele dinheiro aí Em Running Pra pagar o Mark Ó Contextualiza comigo O Fight You Again Né O clipe Tá acontecendo No mesmo momento Que está acontecendo o Running Tá Eles estão acontecendo O Mark está indo atrás Da Camila Vai pegar lá a Camila E a Lauren Tá roubando a grana Né E fugindo com a amiga A minha sim Esse dinheiro Que ela roubou Né Que ela fugiu Ela tá Ó Pra pagar o Mark Né Mark Que no final do clipe Saiu com a Camila Falou ó Eu tô aqui querida Vou te entregar Pra tua mulher E aí A gente não viu Essa parte Obviamente Então assim No final do clipe De Fight You Again O Mark tá com a Camila No carro Né Indo levá-la Pra algum lugar Que na certa Deve ser Para onde a Lauren Está Pra poder receber o dinheiro E deixar a mulherzinha Dela com ela E no final do clipe De Running É Lauren Amiga delas ali Foragidas Mas ó De boaça Super felizes Porque Né Você ó Você é procurada Da justiça Né Ladra Largada E você ainda tá feliz Por quê? Porque você tem um amor Porque você é sapatão Gente Só quem é sapatão sabe Porque assim Você minha amiga sapatão Vai me confirmar isso O sapatão pode estar No fundo do poço Mas tá com o amorzinho dela Com a mulherzinha dela Meu amor Morreu Ela já tá feliz Então assim Já imagino né Camila e Lauren Tate Em duas foragidas Né Lauren é foragida Camila é foragida No clipe E aí as duas Vão ser presas E vão amar E ir na cadeia Gente São os fatos Gente ó Só minha opinião importa O mais legal disso tudo É que essa teoria Tem sentido Né Os clipes Eles tem essa ligação Né E aí você pode dizer Ah mas enfim Elas nem se falam mais Elas não Né Não são amigas Elas não estão juntas Pra mim Isso é ainda mais Evidente E pior Porque Se elas não se falaram Se isso não foi realmente calculado Pra ser assim Mostra O que a gente sempre diz né A sintonia A ligação A cronologia Tudo tão assim Encaixadinho Entre elas É tudo perfeito Gente Camryn é perfeito Assim os fatos Você vai na NASA agora Ah eu vou na NASA Pega os livros lá dos fatos Quando você vai ver Ó Camryn Tudo sincronizado em Camryn É o auge E ó Se você tá aqui até agora Assistindo o vídeo Você não curtiu o vídeo por quê? Porque tá assistindo até agora Não curtiu ainda? Ah tem que curtir Pelo amor de Deus Já se inscreve também Compartilha aí Com outras Alice Não é mesmo? E ó Pra quem me acompanha aqui Há bastante tempo Já ouvi eu falando Sobre esses olhos verdes aí Que a Camila Tanto compartilha Tanto posta né É Merit É Show Sempre tem os olhos verdes E aí She Loves Control Por exemplo É uma música que a Camila Já avisou que Não é sobre alguém É sobre ela mesma Daí a PT Camryn Não sei se você segue A PT Camryn no Twitter Ela é maravilhosa Ela postou várias coisas de Camryn Ela postou dois prints aí De uma parte do show da Camila Onde ela está cantando She Loves Control E o olho que aparece na tela É um olho verde Assim de tipo Esporádico Pelo amor de Deus Deixa eu ver Quem é que tem olho verde É o show não né Não o show não tem olho verde não O Matthew Ah é azul né O olho do Matt Ai gente Verde Quem é que tinha olho verde gente Ai meu Deus Ah já sei A Lauren né caralho E ai como é que a gente faz Pra defender Camila Gente numa hora dessa Na altura do campeonato Como é que eu defino você Camila Como é que eu faço meu amor Não tem como defender Andinho Porque a partir do momento Que ela diz que a música Né É sobre ela E ela nem tem olho verde Então assim Quer dizer que ela E a mulher que tem olho verde Ó Né É uma pessoa só É um e cá A alma gênia Bate coração As metades Dos amantes Dois Eu nunca entendi isso De dois irmãos Gente Nossa incesto É incesto Aff Maria Mas tá Outra coisa que eu quero Conversar com vocês Vocês estão motivadas Ai eu tô tão motivada Gente Sério Mas ó Se você anda pelo Twitter Pelo menos uma horinha Que seja por dia Já deve ter visto Sinizers E alguns Camilizers Ó Espumando Gente Ai meu Deus Será que é remédio de ato Que ingeriram E aí tão espumando Deve ser isso Porque é o seguinte Não sei se vocês sabem Mas a Normani Lançou Motivation E é o maior debut De uma ex-integrante Das meninas da Fifth Harmony Ou seja A maior estreia De uma menina da Fifth Harmony Em menos de 24 horas Dari Sinizers E alguns Camilizers Não entenderam Porque assim Eles vivem numa bolha Onde só Ai só a Camila tem talento Só a Camila tem potencial Só que deixa eu te avisar Um negocinho aqui Cara amiga Sinizer Caro amigo Camilizer O mundo Não é a bolinha de vocês E aí Por mais que vocês achem Que só a Camila tem potencial Só a Camila tem talento O mundo Meu amor Né É diferente E assim A crítica especializada Não é crítica de Twitter Ah Adolescente de Twitter Não Não é essa não É a crítica especializada Né Todo mundo ó Caindo no chão Por Normani Deitando pra Normani Todos aclamando A lenda viva Que é a Normani Eu vi gente falando Por exemplo Ai já temos uma Beyoncé Ai Normani Imitando o Beyoncé Queridos Vocês sabem o que é Referências Homenagens Deixa eu explicar Uma coisa a vocês Quando vocês Enaltecem a Ariana Grande Pelo clipe de Thank You Next Com algumas homenagens E referências A legalmente loira Apimentadas De repente 30 Então Anjo O que Normani Fez no clipe De Motivations É a mesma coisa Uma homenagem Motivation É um clipe Muito bonito Né De um conceito Muito legal também É Mostrando uma Normani Jovem No início do vídeo Mostrando o que a motivava Mostrando as suas referências Normani usa boa parte Do seu potencial Tanto na música Quanto no clipe Pra mostrar tudo Que motivou ela Até hoje E tudo que pode Nos motivar também É um clipe Cheio de conceitos Cheio de referência E cheio de representatividade Dói né Gente Dói Sinaizer Eu sei que dói Querido Então por mais que Alguns de vocês Achem que só a Camila Tem potencial Graças a Deus Né O mundo As pessoas No mundo Né Não vivem Na bolinha de vocês Camila Tem muito potencial E muito talento Mas todas as meninas Da Fifth Harmony Também tem Ali Normani Daina Lauren Cada uma Tem seu talento Né Tem seu potencial E tá buscando Né O seu objetivo Camila faz muito bem O pop team Que ela faz Né Aquela coisa mais latina Mais teenagers Mesmo Porque é bem o público Dela É bem o público Né Que ela tá envolvida Aí Né Com esse lançamento De senhorita Mesmo A gente É o que mais vê Que é todo mundo Apaixonadinho ali Por um causalzinho E tão bonitinho Tanto é que Esqueceram no churrasco Né Parcerias assim Até mais Sei lá Né Como a do Ed Sheeran Com o Cardi B Que é um pouquinho Mais adulta Né E a do Mark A Normani Que faz um pop Mais R&B Mais adulto A Ali Também faz um pop Chiclete Né A Daina Também tem aquelas Referências Aí Black Né Aquelas divas Black E a Lauren Bem um estilo Indy Uma coisa mais Alternativa Rainha Gente Cada uma Tem seu talento Cada uma Tem seu espaço Infelizmente Você não tá enxergando Por causa dessa bolha Que você vive Meu amor Mas agora Obviamente Eu quero saber De vocês Gente O que vocês acharam Da teoria Find you again E running O que vocês acharam Também desses olhos Verdes da Camila A gente já falei Aqui várias vezes Estou ficando repetitiva Camila Não vou mais Te ajudar E vocês estão motivadas Já ouviram Motivation hoje Vai ouvir Gente A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou